Olá, enquanto eu retoco minha raiz, eu vou falar um pouco sobre clareamento de cabelo, que é o que eu fiz no meu cabelo há dois anos e sigo retocando. Eu não usei e não uso pó descolorante pra clarear meu cabelo. Eu retoco a raiz em casa, mas claro, quando eu fui clarear o cabelo todo, eu fiz isso num salão com uma cabeleira de confiança, tá? Porque mesmo não sendo descoloração, é uma coloração. Eu postei pra vocês o vídeo desse dia, aliás. Então, o que eu fiz se meu cabelo ficou mais claro sem descoloração? Eu usei tinta clareadora. E eu devo informar vocês que eu tentei várias formas naturais de clarear meu loiro antes e foi tudo uma porcaria e não serviu de muita coisa além de ressecar muito mais do que a tinta clareadora faz. Aliás, ela deixou meu cabelo mais encorpado e não mais fino. Então vamos lá, como funciona a tinta clareadora? Eu uso a tinta 12.89, que é um platinado absurdo, porém ela também tem a função de clarear cabelos loiros naturais em até quatro tons. De forma que eu acho isso uma coisa muito bacana porque agride muito menos do que passar pó descolorante. E passou longe de deixar meu cabelo quebradiço e mantém a base de cor e clarei a cor do meu próprio cabelo, em vez de remover a cor dele. Como eu sempre curti a base do tom do meu próprio loiro, eu queria manter isso. Mas então é, tinta clareadora não faz milagre, passar mais de uma vez o cabelo não vai abrir mais o tom, ok? Ela só abre até certo ponto e vai ficar ali. Então se o seu cabelo não for loiro, é muito improvável que ele vire loiro, muito menos que ele chegue ao loiro claro. Ah, e ele só clareia cabelo natural, tá?